Hoje eu vou mostrar pra vocês como que é ter um humano. Eu começo o dia acordando do meu humano, que ele é ruim de acordar. Dando birra na boca dele. Depois eu escovo os dedos do meu humano. Trindles para escatinga. Boa, vou ter essa de perto. Reta, burro, bueiro. Agora eu preparo o café da manhã preferido. Pãozinho de queijo. Um humano que gosta de pão de queijo, sou. Essa vai ser minha maior vigarice agora. Hehehe, fia da azul. Eu tenho que dar banho no meu humano também, que ele é muito chegado em banho, não, uai. Catinga, retar. Mas eu não cuido do meu humano assim a tua, não. Eu tenho minha recompensa. Vou dar também, não. Carmo, tô brincando. Palhacinho. Ô, lasqueira. Agora tu aí ficou bom, minha mãe. Especial Dog Ultralife tem muito benefício pro seu cachorro estar sempre saudável, com fontes nobres de proteínas e vitaminas de alta qualidade. E ainda tem batata doce na fórmula e sabor de frango e arroz. Hum, vai ser bom. Uai, tá no trem de gato. Eu não vou comer esse trem de gato, não. Não sou gato. Agora sim, uai. Não vou comer no trem de gato, não. A linha também tem produtos pra todos os portes e faz da vida do pet. Além disso, o sachê deixa tudo ainda mais saboroso pro seu bichinho aproveitar o seu alimento. E aí